Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo, sem você eu não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo, sem você eu não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor? Pra que tanto frio sem o seu calor? Pra que tanta mulher se você não tá aqui? Pra que chorar se é melhor sorrir? Pra que tantas estrelas brilhando no céu? Pra que tanta amargura sem você é melhor? Pra que tanta esperança se você não vem? Pra que tanto amor se eu te quero? Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo, sem você eu não tenho nada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada Com você eu tenho tudo, sem você eu não tenho nada Eita vida boa ferrinha Eita vida boa ferreada Eita vida boa ferreada